E aí, Trader, tudo bem com vocês? Vamos pra mais um dia, mais uma preparação aí pra trabalhar essa segunda-feira, dia 24, onde vamos ter aí a finalização do Grupo B, terceira rodada da Euro, teremos também rodada aí do Grupo B também da Copa América, não, do Grupo C da Copa América, que é o do Brasil, e teremos o joguinho da Série B, então um dia com bons jogos, jogos bem espaçados durante o dia, que eu acho que tem boas oportunidades e eu vou separar tudo aqui pra você e te ajudar a extrair valor desse mercado, então vem comigo, vamos pra essa análise do PRO. Já começando aqui, vou começar pela Série B, que a gente tem um jogo só, 7 horas da noite, vamos ter Esporte de Recife, cara, um bom time da Série B, um favorito legal, que vai pegar o Grêmio Novo Horizontino, um time que tá sendo duro. Quando a gente olha aqui as reis, a gente vê que o time do Esporte dentro de casa tem ido muito bem, cara, 5 últimos jogos, só uma derrota, 4 vitórias, e vê o Novo Horizontino aqui com 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate, bem mais parelho fora de casa, que é normal, né, fora de casa ter mais dificuldade. O time do Esporte, 4 colocado, Novo Horizontino, 12º. Quando a gente vê Esporte em casa, oitavo, mas um time que só perdeu uma, cara, que mantém bem, provavelmente se ganha a outra, iria pra 15 pontos, já sobe bastante em casa, se ganha esse sexto jogo em casa. Um time que foi bem dentro de casa, o Novo Horizontino já não vem tão bem dentro de casa, e fora de casa, o Novo Horizontino tem se destacado, tem conseguido 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, mas é um time mediano. Cara, como eu vejo esse jogo? Acho que é um jogo pra tentar trabalhar momentos de Leio Horizontino, de Leio Novo Horizontino, né, e tentar pegar o gol do Esporte. O time do Esporte tem uma ofensividade legal, é um time que tem trabalhado isso, tem uma defesa boa, mas também não é um time tão poderoso assim, então a gente tem que tentar buscar os melhores momentos dele no jogo. Não acho que é um jogo aí tão pegado pra cartão, também não puxa tanto pro escanteio, somente se for pro live. Pra gols, acho que também pode ser um jogo com tendências Anders, não gosto muito de gols aqui nesse jogo. Então meu principal cenário é Leio Novo Horizontino nos momentos bons do esporte. Na Eurocopa teremos aqui o grupo B, como eu falei, o grupo entre Croácia e Itália, e também entre Espanha e Albânia, vamos ser os últimos confrontos. Uma coisa que eu já tenho que deixar clara nesse grupo, Espanha já tá classificada em primeiro. O Chossa, não, Espanha já tá classificada em primeiro, cara. A Espanha ganhou os dois jogos dela, e o confronto direto garante a Espanha. O único que pode chegar a seis pontos seria a Itália, e perdeu pra Espanha, então no confronto direto ficaria em segundo colocado. Nesse primeiro confronto, qual é o cenário? O cara, a Croácia tá em último, com saldo menos três, e somente um ponto. Precisa ganhar pra fazer quatro pontos. Se faz os quatro pontos, aí provavelmente se classifica. Se não se classificar em segundo, se classificaria em terceiro. Com quatro pontos é bem provável uma classificação. Então a Croácia precisa ganhar. Já a Itália só precisa do empate, porque se a Itália empata em quatro pontos, mesmo com a vitória da Albânia em cima da Espanha, a Itália já garante sua segunda colocação. Então a Itália tá jogando pelo empate. A Itália só precisa empatar esse jogo. E a Croácia precisa ganhar, e pra garantir sua classificação, precisa ganhar com saldo, ganhar bem. Porque tá com saldo ruim, então uma situação complicada aí. Agora que a gente já entendeu o que cada seleção precisa, o que eu acho desse jogo? Cara, um jogo difícil. Não vejo o time croata com força pra ganhar da Itália e ganhar do saldo. E eu não vejo o time italiano também perdendo esse jogo fácil. Eu acho que é um jogo onde a Itália sabe que tem a vantagem, e vai tentar administrar ela e jogar nos contras. Pode fazer isso muito bem. A defesa croata foi fraca, foi falha nesse campeonato, e pode falhar de novo. Pra mim, é um jogo muito parelho, muito difícil pra meteores, mas que pode ser muito bom pra gols no final. Essa última rodada tende a ser muito over, porque tem essa questão da necessidade. Então acho que pode ser um jogo interessantíssimo pra gols. Acho que tem tudo pra vir umas linhas altas de gols aqui. Mas não sei se vai ser fácil pra meteores. Lei Croácia? Acho complicado, cara. Acho complicado. Quero ver esse jogo aqui, mas um jogo bem interessante. Bem legal mesmo. O próximo jogo é a Albânia e Espanha. Cara, Espanha vem como favorita. Muitos podem achar, a ordem da Espanha tá alta. Cara, a Espanha tá classificada. Provavelmente vamos ter um time bem mesclado da Espanha, um time B aí. Pode ser uma oportunidade pro técnico testar alguma coisa, fazer algumas mudanças, mas os principais jogadores devem estar de fora. Não tem porque a Espanha vim aqui arriscar uma lesão, arriscar um jogador ficar suspenso, alguma coisa assim, se tá classificado em primeiro. Então, eu não vejo necessidade pra Espanha. Oxô, então quer dizer que tu não trabalha esse Lei Albânia? Não. Se eu ver uma Espanha que tá jogando bem, que tá dominando, eu posso trabalhar, mas eu acho bem difícil esse Lei Albânia aqui. Do outro lado, a Albânia precisa da vitória. Um empate, cara, deixa a Albânia praticamente sem chance de classificação. Com dois pontos vai ser muito difícil se classificar. Então, precisa ganhar da Espanha. Aí sim vai tá bem pra essa classificação. vai tá realmente numa situação muito favorável pra se classificar. Então, a Albânia vai pra um tudo ou nada. Isso pode deixar o jogo mais over. E aí eu quero ver muito dessa escalação da Espanha pra saber se a gente vai ter oportunidade aqui desse Lei Albânia. Oxô, tu pode trabalhar a Lei Espanha? Cara, dificilmente. Até o time B da Espanha é bom, cara. Tem muita gente no banco que ainda não jogou, que vai jogar aqui, que é bom, assim. Um elenco melhor do que o da Albânia. Então, fica complicado mesmo. Fica complicado aqui esse Lei Espanha. Na Copa América, vamos ter o grupo aqui do Brasil. Vamos ter o jogo entre Colômbia e Paraguai. Cara, pra mim, a Colômbia é uma boa seleção. Vai ser a seleção mais dura aqui que o Brasil vai ter que enfrentar. E vai enfrentar esse time do Paraguai. Os amistosos da Colômbia, cara, foram muito bons. A Colômbia foi um amistoso excelente contra a Bolívia. Muito bom com os Estados Unidos. Contra a Romênia. Contra a própria Espanha, cara. E surpreendeu, cara. Vem muito bem. É uma das seleções que eu acho que vai jogar muito, que vai dar muita dificuldade aí. Deve se classificar. E pra mim tem tudo pra dar o lei. Eu acho que esse Lei Paraguai pode ser a melhor entrada da segunda-feira. Tô com esperança, com expectativa na Colômbia. Gostei dos jogos dela. E tomara que eu veja um jogo bonito nessa Copa América. Porque até agora, meu Deus do céu. Ontem o jogo do México e Jamaica. O jogo do Venezuela e Equador. Cara, feio. Um futebol horrível. Horrível. Feio mesmo. Jogo pra lei Paraguai. Quero ver as bolas aéreas da Colômbia. Pode ser um fator a se explorar também. Pra fechar o dia, vamos ter Brasil e Costa Rica. Cara, complicado. Brasil franco favorito. Jogo pro Brasil golear, cara. Costa Rica é muito fraca. Mas as odds não favorecem a gente. Vai ficar difícil trabalhar em algo aqui a favor do Brasil pelo fator odds. Mas o Brasil é melhor na bola aérea. É mais forte. Deve fazer ganhar aí sem muita dificuldade. Então, pra mim, um jogo pra trabalhar totalmente a favor do Brasil. Mas as cotações não ajudam. Deixa até o cara desanimado a trabalhar esse jogo tarde. Cara, espero que eu tenha conseguido te ajudar. Vou deixar, como sempre, a lista com cada jogo separado por estratégia. É só você olhar o link aí abaixo. Quero te pedir teu like, tua inscrição. Tamo junto e até a próxima.